Fala galera, começando mais um vídeo do nosso canal GF Collection Minis No vídeo de hoje eu quero falar sobre minha coleção O que eu vou fazer com ela Estou pensando em diminuir um pouco minha coleção Porque eu tenho muita miniatura A gente quando começa a colecionar Acaba comprando de tudo um pouco E tem muita miniatura que não faz mais parte do meu foco De colecionar Separei aqui 5 miniaturas Que serão os tipos de miniaturas que eu quero colecionar No momento E nas minhas casas que eu fiz, eu só vou pegar Se foi esse tipo de miniatura Primeira miniatura pessoal, é esse tipo aqui Miniaturas Posh É um tipo de miniatura que eu gosto muito Gosto muito das Posh Enfim, todas as marcas Vou colecionar Posh Vou colecionar temático Essa aqui é um temático Porque eu gosto demais Eu era muito afim de achar essa miniatura Que é a miniatura do Scooby-Doo Muito top Temático Fusca Não pode faltar na coleção Eu amo Fusca, né? E... Esse Fusca eu acho muito legal Muito bonito Esse aqui também é um dos mais bonitinhos aí da minha básica Fusca Cucumbes Também é um tipo de miniatura que eu amo de paixão Apesar que é muito difícil de achar, né? Mesmo de ser um Fusca Com a garganta de conto E picapes, pessoal Picapes também eu gosto muito Dessas miniaturas, né? Enfim, então eu vou ficar Minha coleção restrita Basicamente nesses cinco tipos de miniatura Por que eu acho mais bacana? Por que eu acho mais bacana? Né? Então galera, deixa eu estar pegando aqui O celular... Opa! Entremi muito Ó, aqui tem Uma parte da minha coleção Nessa parede Aqui em cima tem algumas Aqui nesse expositor tem outras Algumas nesse expositor E também eu tenho algumas Em caixas, né? Que tá aqui guardadas E eu vou estar pegando essas miniaturas, pessoal Vou estar vendo o que eu vou querer Pra minha coleção O que eu não vou querer Né? E vou separar aqui As que não vai fazer mais parte Da minha coleção Que eu vou passar pra frente Trocar Vender, enfim E não vai fazer mais parte Da minha coleção Vou separar Já já mostrar a vocês As miniaturas Que não vão mais ficar Na nossa coleção Bora! Bom galera E assim ficou minha coleção Né? Eu dei uma organizada nela aqui Aqui estão os temáticos Ó Só uma passadinha rápida São alguns temáticos De filmes, desenhos Aqui já é alguns temáticos Da Borla Esses outros é da Goof Esses aqui já é da Liberty Walker Né? Aqui tem algumas postes Que eu gosto muito Né? Essas miniaturas que eu vou pegar É da poste temáticos Né? Do Batman Já tenho muito do Batman Todos esses Tenho mais alguns pra abrir Eu acho que vai completar Esse espaço aqui Com miniaturas do Batman Eu acho que eu vou dar uma parada No Batman Aqui tem um monte de miniaturas Aqui são as que eu tenho Do Veloz Furioso Temáticos aqui de Veloz Muito top Gosto muito desses aqui Essa poste também é linda demais Aí aqui já nesse outro expositor Eu organizei Alguns Fuscas que eu tenho Algumas miniaturas de Avocos e Lagen Os Gersers Né? Esses Fuscas aqui Eu fui um pouquinho grande Pra esse expositor Mas tá ali Né? Aqui são alguns outros Pessoal Diversificado, né? Vários modelos aí Tem alguns picapes Algumas Essa picape aqui Eu acho muito da hora Com esse grafismo Nossa De picape também Aqui são miniaturas Flames Aqui embaixo Fogo Tem umas ali de polícia Ali em cima Esses aqui é que vão ficar Né? No momento eu não Penso em me desfazer desses Aqueles ali são foco de coleção Esses aqui também Eu vou focar mais nesses Agora pra eu comprar Pessoal Os temáticos Aqueles ali que são Volkswagen Fuscas Esses aqui Aqui eu tenho Não pretendo me desfazer Que eu gosto deles Mas não pretendo comprar Mais desse tipo Miniatura, pessoal Né? Essas miniaturas em esportiva Eu não curto muito Esses assim, ó Esses aqui Não vou comprar A não ser picape, né? Picape eu gosto muito Tem um bastante Tem essas que tá aí, pessoal Também tem Essas que tá aqui, ó Nessa caixa Tem umas picapes Também que não tem Espaço, né? Vou tá comprando mais expositores Pra tá colocando elas E essas aqui, pessoal Tão na mesinha Eu pensei que eu ia me desfazer Fazer mais coisa Mais coisa, né? Normalmente são só essas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 miniaturas, pessoal 23, que eu vou tá me desfazendo aí Não fazem meu foco São miniaturas que eu comprei, mas Não gosto muito delas E vou tá passando pra frente, né? Vou deixar um troca Vou vender essas miniaturas aí Não sei Talvez depois eu faça até um sorteio aí pros inscritos também Fazer um sorteio aí Devido As trinta e poucas Pra duas pessoas Vou ver aí Umas ideias aí Talvez eu soltei essas miniaturas Não são miniaturas que Eu quero mais Colecionar E talvez depois eu Acabe tirando mais algumas dessas ali Que tá na parede Mas no momento são essas, pessoal Então esse é o vídeo de hoje Dando uma organizada aqui Essas aqui já Vou dar chau pra elas E vou focar mais Temáticos Golf Fuscas Volkswagen E algumas picapes Mas de resto Não vou tá mais comprando Porque aí, pessoal Miniatura tá muito cara Tá aumentando muito Gente que Que a salariante sabe Que dele é contado Não dá pra tá comprando tudo Tem muita miniatura bonita, pessoal Que eu tô deixando passar Porque não dá pra trazer É só mais essa mesmo Que é foco de coleção Que eu vou tá trazendo Então esse é o vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Vocês tenham curtido Tenho uma passada rápida aqui Pelo meu coração Não tem muita miniatura ainda pra abrir Aqueles espaços ali, ó Eu tava completando Eu tenho muito Batman pra abrir Eu vou completar ali Tenho algumas postes também Pra colocar aqui Tenho Liberty Walk Pra abrir também Então tem bastante vídeo aí Pra gente fazer Abrindo miniaturas Tá, galera? Então esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Nos vemos em um próximo vídeo E fui! Próxima noite Próxima noite Próxima noite